Olá, meus amigos, a dica de hoje vai sobre crueldade contra animais na área ambiental. Estou falando da emenda constitucional 96 de 2017, que criou uma figura interessante ali, né? Se é algo que é cruel, mas eu vou considerar que não é cruel. Então eu estou falando de rodeio, estou falando da vaquejada, estou falando da prova dos três tambores, estou falando de uma série de atividades importantes sobre o aspecto econômico de cidades que tem impacto na área ambiental. Relembra comigo, artigo 225, olha só o que aconteceu. O inciso 7º, parágrafo 1º da Constituição Federal, no artigo 225, dizia que era obrigação do poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou, o que me interessa aqui agora, submetam os animais à crueldade, tá? E por conta disso, por exemplo, a lei do estado do Ceará, a lei da vaquejada, foi julgada inconstitucional justamente por conta disso, porque ela causava crueldade em relação aos animais. Só que rodeio, vaquejada, né? São atividades aí que movimentam o comércio. As cidades têm interesse, os prefeitos têm interesse. O que fizeram, então? Criaram uma emenda constitucional para acabar com essa inconstitucionalidade. Olha que legal, né? Não se consideram cruéis, então, ó, é cruel, tá? Mas não vou considerar cruel uma prática desportiva que utilizem animais, desde que essas práticas desportivas sejam consideradas manifestações culturais, olha só, registradas como bem de natureza imaterial que integram aí o patrimônio cultural brasileiro. E aí elas vão ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos, meus amigos. E aí, graças a essa emenda constitucional, nós permitimos, então, que a prática de vaquejada, rodeios, etc., não obstante, submetam os animais, de certa forma, à crueldade, sejam práticas agora constitucionais, ok? Então, cuidado com isso na sua OAB, ok? Abraços e bons estudos a todos. Professor Newton Carlos Coutinho se despedindo. Professor Newton Carlos Coutinho